Boa tarde povo de Deus, boa tarde povo de Jesus, lá está o Casimiro, ele está conversando com a dona Vera e com o seu Valdir E aqui está a Beluga, e nós estamos aqui no campo da Malve, que está cheio, está lotado Eu vou mostrar para vocês, e lá dentro, lá onde tem aquela guarita, lá é o parque propriamente dito Então vocês estão olhando aqui, estou dando uma panorâmica para vocês, o que a gente tem E parece que todo mundo veio para cá hoje, tem gente que fica aqui um mês, tem gente que fica uma semana Tem gente como nós que vai ficar só um dia, tem água, tem luz, tem a área de descarte Que o pessoal que tem motorhome descarta lá, do banheiro, né? É bem tranquilo assim, eu acho que em outro momento a gente deve ficar mais tempo, conhecer melhor Na verdade hoje é só para pousar e descansar, antes da gente chegar em casa e retomar nossas coisas Estou me distanciando lá da Beluga, o Casimiro ficou lá E eu quero mostrar para vocês, mais ou menos assim, tem carros, tem motorhome Tem carros grandes, tem pequenos, tem ônibus grandão que eles fazem de motorhome E tem combi também, inclusive o seu Valdir e a dona Vera, eles estão numa combi Eu vou ali agora na entrada da Malve, vamos ver se eu consigo entrar ali Para mostrar para vocês como é que é Bom gente, eu estou entrando aqui no parque da Malve, que fica aqui em Jaraguá do Sul O horário de funcionamento é das 8 até as 10 horas da noite Eu vou tentar mostrar algumas coisas que tem aqui no parque Mostrando para vocês que tem uma área aqui, para a criançada brincar Está cheia de criança Hoje é sábado, o pessoal vem aproveitar para fazer a criançada gastar energia Olha, o lago lindo que temos no parque Vai lá embaixo E tem uns barquinhos de pedalinho Para a galera aproveitar também É um lugar com muito verde, muito tranquilo Tem até um super barco com várias pessoas pedalando É bem interessante E o pessoal caminhando aqui, brincando em torno É muito bonito O dia não está aquela coisa toda aqui, gente Mas está quente, está uma temperatura agradável Já caí uns pinguinhos Eu vou ver até onde eu posso ir sem pegar muita chuva E tentar mostrar para vocês as belezas desse lugar aqui Mostrando mais um pouco aqui do parque Olha, a gente tem até o barquinho de pirata Ali que amor E aqui tem um esguiche E faz a diferença Aí quem passa ali se molha todo Mas deve ser bem legal mesmo Olha só que bacana Famílias inteiras passeando, brincando Uma área linda Uma área linda E muito verde E uma observação Pessoal aqui de carro Tem que andar bem devagarinho Aqui é um dos restaurantes do parque Pessoal aqui estacionado em torno Tem um labirinto De verde Eu acho tão bacana brincar disso Quando eu era pequena A gente inventava essas coisas de labirinto Só que não era assim de verde De cerca-vivo Era diferente O pessoal caminhando até chegar lá no meio Chegamos aqui Onde tem uma amostra de carros antigos Olha uma brasilhazinha toda bonitinha E com plaga preta Isso quer dizer que ela é super original Gente, chevete E tem um super carrão aqui Olha só É muito top Olha só esse chevetinho aqui As cheveteiras aqui Só fazendo sucesso Olha um vovô aqui Um vovô Do nosso Renegade Os carrinhos antigos aqui Um GTS Super A paratinha é antiguinha Não é tanto O Escort Esse modelo aqui Eu acho que foi até Oitenta e oito Oitenta e nove Aqui outra Brasília Original Aqui Olha só Uma super combizinha Também E aqui Essa combi Quando a gente chegou Ela estava na nossa frente Gente Mas tem muito carro legal Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um super fusca Olha só E eram as cores assim Que tinham E para minha surpresa Temos o modelo Da caminhonete Com a qual Eu cheguei Na minha casa Após o meu nascimento Minha mãe sempre falava disso Eu cheguei em uma Uma caminhonete dessas Eu já era chique E não sabia Olha só Uma combizinha Para transformar em home Aqui tem outro Fucca Já está Um pouquinho Diferenciado Aqui é um corcel Aqui o outro corcel Da Ford Olha só Olha só Isso aqui bebe Gente Isso aqui bebe Para caramba Mas os carros Eram assim Eram desenhos Que hoje São obsoletos Mas são considerados Para a época Inovadores E aqui a gente tem Um Opalão Quatro portas Um special Esse carro Quem tem Esse carro aqui Conseguiu realizar Seu sonho E aqui Uma rifa Desse Fusca Aqui Olha só O Fusca Está para rifar Olha Todo diferenciado Olha os bancos A direção Todo bonitinho Olha as rodas Com liga branca Muito show Pena que eu não tenho Nem garagem Para colocar um bichinho Desse Se não Até Tentava comprar Um número Para ser rifada É emocionante Olha só O ômega Mas esse carro É muito bom É bom demais E olha Quem tinha Uma árvore Quem tinha Uma árvore Que tinha A realização Do sonho Era o carro Top top Da época Agora estou mostrando Para vocês O que eu acho Que eram As S10 Daquela época Isso aqui é Uma chebra É Tipo Do último Olha o motorzinho Desse carro Eles eram mais simples Eles eram Grandiosos Consumiam Consequentemente Consumiam muito Mas olha só A originalidade Desse carro Esse carro Está original Plata preta Está top Olha lá Olha os bancos Desse carro E o painel Como eu digo Para vocês O painel É o painel Mais simples Então quem quer lembrar Que os velhos tempos Para que o carro Que era Uma coisa de luxo Hoje Aqui No Jaraguá No quarto Da Mal Está acontecendo Essa amostra De carros Antigos Eu já estou Na fase Dos antigos Gente Não é brinquedo Não É claro Que a Brasília É um clássico Porque Esse carro Aqui Ele comportava Uma família Cinco Cinco pessoas É claro Tinha um porta-mala Muito bom E ao contrário De que muita gente Pensa O motor dele Era aqui Então lá na frente Também era Um bagageiro E aqui A gente tem Um importado Eu nem sei O nome desse carro Mas eu vou ver aqui E já mostro Para vocês Olha só Eu nem sei dizer O nome desse carro É um LT Type Esse carro de São Paulo Muito chique Muito luxo Aqui a gente tem Um amarelão dos sonhos É um SS Provavelmente Esse aqui deve ser Seis cilindros Uma mecânica Muito mais simples Mas esses bichos Corriam pra caramba Olha o capricho Que faz esse carro Não dá pra acreditar Esse aqui já bebia menos Porque eram Quatro cilindros E os bancos Era a coisa mais linda do mundo Um dos carros Mais charmosos Mais cobiçados Pra época dele E aqui o corpo Do maveri Esse maveri É do maveri E aqui tem Uma viatura de polícia Um Opala SL Quatro portas O cara que era preso Aqui dentro Não queria mais sair Já pensaram nisso? Andar nesse conforto Todo Um Opala Quatro portas Que servia de táxi Não sei se ainda serve Mas Agora um espaço especial Pra essa vovó Uma Ford Lins Vovó porque Foi uma das primeiras Caminhonetes Caminhonetes No Brasil Motorzão Olha só No Capricho Um carro muito bonito Muito bonito mesmo E ainda serve de caminhãozinho Então por isso que eu chamo ela de vovó Porque é um protótipo Do que hoje nós temos As nossas super caminhonetes Sabe o que é um carro grande? É isso aqui Olha só Esse carro Dá pra colocar umas quatro pessoas mortas Liqueiras Não precisa partilhar Autos carros Gente Só pra guinar Mesmo que tinham esses carros aqui Um rental Super rental Pelo que consta Era um carro que Consumia muito Motor lindo Pra quem conhece Isso aqui É incomparável Aqui é uma área com sombra Que o pessoal pode fazer churrasco Famílias inteiras E ficar saboreando todo esse verde Essa sombra deliciosa É bem abrigado É bem abrigado E já é perto da saída Eu aqui estou do outro lado De um outro lago Que eu já visitei E nós estamos nos encaminhando E nós estamos nos encaminhando pra saída Apesar que eu sei que tem uma outra parte lá Que eu quero conhecer Que eu quero conhecer Eu falei pra vocês O parque Ele Fica aberto até as 10 horas Da noite O pessoal vem pra cá Pra conversar Pra caminhar Pra fazer a criançada Brincar E hoje Como eu também disse pra vocês O dia Aquela coisa Já está Chuviscando Bem forte Eu estou indo Embora Ficando pra uma outra oportunidade Eu mostrar mais coisas Pra vocês Olha só a vista Daqui do lado Então Muito bonito Realmente E uma coisa Tá gente Totalmente gratuito Lá em cima Está acontecendo Uma mostra de carros antigos Como eu mostrei pra vocês E Tem um campeonato De Futebol de salão Que o pessoal Tá ali jogando Mas Eu não entendo muito De futebol Eu prefiro Mostrar pra vocês O que eu gosto Que são carros E carros antigos É Uma viagem no tempo Aqui Uma réplica De um lugar Muito bonitinho Olha só Oi gente Aqui é a Carmen Do Casem de Car Eu vim aqui Pra pedir pra vocês Se inscrever No nosso canal Acionar O sininho Das notificações Dar aquela Badaladinha E dar O joinha Assim nosso conteúdo Chega a mais pessoas E vocês Ficam curtindo As nossas aventuras Pelo Brasil E quiçá Pelo mundo Tchau Tchau Tchau